Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao TVA Esportes, agora diário de segunda a sábado, ao meio-dia. Na edição de hoje, você confere Os benefícios do boxe para a terceira idade, um grupo que de atletas experientes treina e dá visibilidade ao esporte em esteio. Uma entrevista com a nadadora Viviane Jungblut, destaque no Troféu Brasil de Natação, com três medalhas de ouro. O desafio agora é o Mundial em Budapeste, na Hungria. E mais, a primeira etapa da Superturismo em Guaporé e ainda vôlei em Novo Hamburgo e o judô gaúcho no Peru. TVA Esportes está no ar! Muito bem, começamos o programa falando de natação. Dois gaúchos estão entre os 30 atletas brasileiros que conquistaram o índice para o Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, que acontece em junho. O canoense Fernando Schaeffer, medalhista olímpico, que treina no Minas Tênis Clube, vai cair na água nas modalidades revezamento, 4x100, 400 e 200 metros livre. É nessa categoria que ele ganhou bronze em Tóquio no ano passado. A outra gaúcha é a atleta olímpica Viviane Jungbluth. Ela vai competir nos 400 livre. Nadadora do Grêmio Náutico União, é uma das poucas nadadoras do Brasil que faz grandes resultados, tanto na piscina quanto nas águas abertas. Vivi é especialista em longas distâncias dentro da água. Começou com provas de fundo e depois partiu para as águas abertas. Foi aí que conquistou sua primeira medalha em competições internacionais. No Mundial de 2014, foi medalha de bronze no revezamento em águas abertas. Nos últimos nove anos, acumula apódios pelo mundo. A atleta competiu em Tóquio nas Olimpíadas de 2020, realizada no ano passado devido à pandemia, conquistando o índice depois de contrair Covid. Fazendo uma correção ali, o canoense Fernando Schaeffer treina no Minas Tênis Clube e vai fazer medalhamento 4x200. Bom, a nossa convidada de hoje, então, é justamente a Viviane Jung-Luth, um dos destaques do Troféu Brasil da Natação, onde venceu três provas, garantiu a vaga em três disputas do Campeonato Mundial de Butapeste e que vai ser disputado em junho. Bom dia, Viviane, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Tati, grande destaque aqui do Natação do Rio Grande do Sul. Eu queria que tu falasse um pouquinho da estratégia e também do nível das provas ali no Troféu Brasil para a gente. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. Na verdade, eu treino um pouco mais para a maratona aquática, para as provas de 5 e 10 quilômetros. Então, as provas de piscina sempre foram um desafio a mais para mim. Eu fui para o Troféu Brasil de Natação com a expectativa de nadar bem as três provas, 480 mil e 500 e consegui o índice já nas provas de piscina para participar do Mundial. E graças a Deus deu tudo certo. Foram quase três melhores marcas pessoais, três ouros e três índices para o Mundial. Muito bem. Bom, claro, Hungria, Budapeste justamente é o foco. O que a gente pode esperar agora do Viviane e o Globo? O que você está em Porto Alegre agora? O que você está esperando aí? Qual é a próxima tarefa, o próximo objetivo agora que está para vir? Eu já tenho um desafio grande agora no próximo final de semana. A gente embarca amanhã para a seletiva para o Mundial de Maratonas Aquáticas. Sexta-feira tem a prova de 10 quilômetros e no domingo tem os 5 quilômetros para tentar ir em busca de fazer esse trabalho duplo novamente. Então já tenho um desafio grande em mente e dando tudo certo, eu classificando para as provas de maratona, o desafio vai ser ainda maior em Budapeste. Muito bem. Bom, justamente esse foco, ciclo olímpico, como girar essa chave, como inverter essa chave? Como é que tu faz? Como é que é possível realizar essa maratona, piscinas, como águas abertas? Como é que tu faz essa virada de chave, Viviane? É, eu tenho conseguido conciliar bem. Pelas provas de piscina serem um pouco mais longas, a gente consegue adaptar bem o planejamento. Acaba na parte final do treinamento tendo uma diferença das provas de maratona para as provas de piscina, mas por enquanto a gente ainda consegue fazer essa adaptação. Talvez para a seletiva olímpica eu tenha que optar entre uma ou outra, mas a princípio a gente segue com o foco na maratona, mas não deixando de lado as provas de piscina. Muito bem. A seletiva olímpica para Paris tem uma que ocorre agora em 2023, em Fukuoka, para as águas abertas, isto? Isso, é a seletiva de águas abertas. Normalmente ela ocorre no Mundial, que é um ano antes. É mais ou menos um ano certinho antes da Olimpíada tem o Mundial, onde as dez primeiras colocadas na prova de dez quilômetros já estão classificadas para a Olimpíada. Muito bem. O que conta principalmente na questão, a diferença da questão para piscinas ou águas abertas? Conta mais o psicológico, em relação à questão de treinos também? O que conta mais? O que dá para dizer nesse sentido? Eu acredito que o diferencial é um pouco mais a parte psicológica. Eu faço um acompanhamento com a minha psicóloga, Márcia, a gente trabalha bastante isso. Porque a prova de maratona aquática, ela tem coisas que às vezes saem do nosso controle. Chega no dia, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar quente, a água pode não estar ideal para nadar. Então a gente tem que saber lidar com essas adversidades. E também uma prova de dez quilômetros dura em torno de duas horas, mais ou menos. Já a prova de mil e quinhentos, a piscina dura dezesseis minutos. Então eu acho que saber lidar com esses tipos diferentes de prova é mais importante. Bom, maravilha. Viviane, Hugo Bluth, olha, parabéns. E muito obrigado pela sua gentileza com a gente aqui mais uma vez no TV Esportes, tá bom? Grande abraço, sucesso sempre. Obrigada, agradeço a todo mundo. E quando eu olho o atleta, o atleta não está sozinho. Então eu tenho muito a agradecer a minha família e toda a minha comissão técnica. Valeu, grande abraço. Bom, sem chances de classificação para a fase de play-offs no Volvo Basquete Brasil, O União Corinthians enfrenta hoje, oito e meia da noite, o paulistano em Santa Cruz do Sul. O Brasil dominou completamente os jogos pan-americanos e da Oceania de Judô realizados em Lima, no Peru. A delegação ficou com o título nas duas categorias por idade. Na sub-18, o país faturou 14 medalhas com oito ouros, cinco pratas e um bronze. Já na sub-21, os brasileiros estiveram no pódio em todas as 14 categorias, vencendo em 11 delas, com duas pratas e três bronzes. Vitor Fagundes, do Grêmio Náutico União, foi campeão na categoria acima dos 90 quilos ao derrotar o canadense John Massey por Ipom. A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo sediou no final de semana o torneio início 2022. Foi a primeira competição oficial da categoria Infanto Juvenil na temporada. Oito times participaram, realizando 16 jogos. Os quatro melhores disputaram a Série Ouro. A final foi entre o Grêmio Náutico União e a Ginástica de Novo Hamburgo. O time da capital ficou com o título. Na Série Prata, vitória da Sujipa, também de Porto Alegre. Com 34 carros no grid de largada, a abertura do gaúcho de superturismo foi um show de velocidade no Autódromo de Guaporé. Na corrida, várias disputas em diversos pelotões prenderam a atenção do público. E quem levou a melhor na banirada após duas horas de prova foi o trio André Sengher, Beto Giacomello e Thelmo Tecchio, que venceram a prova após liderar a maior parte com o Cruise Stock nº 17 da Mountain Racing. A segunda etapa vai ser disputada no dia 11 de junho em Tarumã. Boxe para a terceira idade, um grupo de senhoras e senhores que já passaram dos 60 anos, está vivendo os benefícios e ajudando a dar visibilidade ao esporte na cidade de Esteio. O material fica todo alinhado na quadra, porque antes tem aquecimento e muito alongamento. Para poder fazer tudo isso, sem alongamento não, porque o corpo sofre, depois sim a gente já coloca a luva. Está pensando que é só recreação por causa da idade? Nada, é boxe. Claro que é adaptado para a terceira idade, mas com os fundamentos do esporte na prática. O movimento não precisa ser perfeito, até porque eles não vão competir, mas precisa ter o mínimo de coordenação, o mínimo de ensinamento do golpe corretamente. Agora o gancho, de baixo para cima, um, dois, três, quatro. O Jebden cruzado tem gancho, tem esquiva, a gente trabalha a questão de esquivas, movimentação, triangulação. A gente trabalha praticamente quase todos os quesitos que se trabalharia com atleta. A oficina de boxe no Centro de Convivência do Idoso, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, começou há três anos e meio. Na época, um desafio para o ex-técnico da seleção gaúcha de boxe, Abílio Novos. Mas logo, ele venceu o primeiro round, que foi a adesão dos participantes. Quando fica em casa, parada, não dá. Qualquer um pode tentar. Posso ser da pessoa de 60 até 80. Eu estava tendo depressão, a minha filha achou essa casa e me trouxe para cá. Aí, me achei aqui. Claro que no início teve alguma desconfiança. Eu nem gostava de fazer boxe, eles me convidavam. Vamos fazer, vamos fazer. Agora eu comecei a fazer e gostei. É uma diversão para a gente e é uma boa para a cabeça da gente também. Eu tenho um filho que ele sempre tinha, o saco de pancada em casa, né? Mas ele não acreditava que um dia eu fosse chegar a esse ponto, né? E para mim é o melhor dia da semana, os dias que eu consigo vir para cá. E a gente gosta muito de estar aqui junto com essa turma. E uma turma majoritariamente feminina. Eu olhava aquilo e eu ficava apavorada. Eu dizia, bah, né? É só para o golpe, é o homem, não. Mas daí quando eu entrei eu vi que não é só para os homens, não. Que as mulheres também podem, né? Que a gente pode se empoderar, a gente. Autoestima, convivência, prevenção de problemas de saúde e qualidade de vida são alguns dos resultados diretos dos treinos. Dentro do boxe a gente trabalha vários esquisitos. Coordenação motora, reflexos, equilíbrio principalmente. Chega uma idade, o pessoal perde um pouco do equilíbrio. E essa coisa do vínculo entre eles, da amizade. Tem pessoal que começou a vir fazer o boxe só para fazer o alongamento e aquecimento. Nem gostava de botar a luva. É muito benefício, em todo sentido. Sentido para a minha saúde, para o meu físico, para o meu corpo, para a minha mente, para as minhas pernas, tudo, porque é o corpo inteiro. Eu faço um movimento inteiro no corpo. Eu tinha problema na coluna, eu tinha um monte de coisa. Eu comecei na ginástica e no boxe, eu não dobrava a minha perna, ó. Agora a minha perna dobra, não tem mais nada, graças a Deus. E tem casal que chega junto. Mas será que rola só treino ou tem briga de marido e mulher? A gente fez alguma coisa errada, eu aproveito o momento, né? Pum, 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 pum. Não, tudo paz, tudo. É tudo um amor e carinho, tudo. Aqui é só exercício. E como é que é quando vocês voltam para casa? Estão mais relaxados? Ai, tranquilo. Mais leve, sabe? É muito bom isso aqui para nós. Turmas sempre lotadas e a valorização do boxe. As pessoas ainda têm um preconceito muito grande sobre o boxe, né? Então as pessoas acham que é violência, é porrada, é pancadaria. E tu pode perceber, tu viu aqui, que é questão do esporte. É praticar, é treinar, é compartilhar conhecimentos. Está desmistificando essa coisa de boxe é só para jovem, é só para a competição. Então, o idoso não pode participar, pode participar e a gente já vem apresentando esses resultados aí. Muito bem, quebrando paradigmas aí, né? Show de bola. TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Muita informação de todos os esportes para vocês, então, aqui no TV Esportes. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri